E aí? Tudo bem? Deixa eu dar oi para as pessoas. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Trouxe aqui a... Wonwha. Wonwha. Não é para trazer seu nome em português, não, né? Só o coreano que você usa. Em português a gente fala honra mesmo, sabe? Tipo, bem... Honra! Bem mais ouro. Honra! 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 Então, eu estou aqui com honra, trouxe ela para fazer um vídeo aqui conosco. Mas antes, eu tenho um recadinho muito importante para dar para vocês. Você já deve conhecer o aplicativo Amino, mas caso você não conheça, ele reúne várias comunidades com diversos assuntos. Qualquer coisa que você tenha interesse, você consegue encontrar aí. Mas como você está no meu canal, né? Vamos procurar uma coisinha meio coreana aí. Eu gosto do Dorama e eu gosto especialmente de quiz. Minha coisa favorita no Amino é fazer quiz. Então, eu abri esse aqui para adivinhar o Dorama. Já que eu assisti bastante coisa mesmo, achei que eu ia arrasar. Primeira pergunta, já não sabia. Fiquei, hã? Que Dorama é esse? Que Dorama é esse? O tempo acabando, cliquei em qualquer coisa e acertei. Agora, voltando aqui para os Aminos que eu já sou cadastrada, tem o Vamos Aprender Coreano. E tem várias dicas para quem quer aprender coreano de uma maneira bem fácil. Olha, esse post em destaque aqui mostra como falar as partes do rosto em coreano. Olhos, queixo, nariz... Mas eu quero mostrar para vocês aqui que eu vou criar mais uma pergunta que é para vocês responderem e participarem do próximo vídeo que eu prometi para vocês, eu não esqueci, que é sobre o meu mestrado aqui na Coreia do Sul. Eu fiz a perguntinha aqui, mas eu achei que ficou meio sem graça, então isso seria um gif do T-Dragon. Procura essa pergunta aí e deixe sua dúvida sobre o que você quer saber do mestrado aqui na Coreia do Sul. E aqui embaixo ali, para mostrar para vocês, tem o que a gente chama de panorama ao vivo. Ele mostra tudo o que está todo mundo fazendo dentro do Amino. E você pode até me ver ali lendo postes. Então entra lá e responde o que você quer saber sobre o meu mestrado. Então é isso aí, esse foi o recadinho. Agora a gente vai começar a convite, conversar aqui com a... Onoá. 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 Seu presidente, quem é você, seu nome, sua cidade, o que você faz? Meu nome é Onoá, eu moro... Cidade do Brasil? Tudo. Tudo. Tudo faz. É, eu moro em um rato, tenho 16 anos e moro aqui, é isso. Moro aqui há quanto tempo? Acho que faz 5 anos, 5, 6 anos por aí. 5 anos, você é estudante do ensino médio agora? Ensino médio, segundo ano agora, ensino médio. E eu nem sabia que tinha brasileira que estudava no ensino médio aqui e agora trouxe a ideia. É isso aí. Então a primeira pergunta é quando você entrou aqui no colégio, como é que você veio para a Coreia? Então, como é que eu vim? Meu pai, ele veio estudar coreano. Pai, isso não sei. Ele veio, tipo, é muito aleatório, né? Foi meio aleatório, assim, ele veio estudar coreano. Aí, quando ele estava aqui no Seul, ele passou um tempo aqui e tal, aí ele precisava de gente numa churrascaria, né? Porque, tipo, os coreanos gostam muito de churrasco brasileiro e tal. E faz muito sucesso as churrascarias aqui. É, tem bastante, né? Sim, tem bastante. Aí eles precisavam de gente, de alguém. Aí meu pai pensou ficar lá há um tempo e tal, aí acabou ficando. Aí eu lembro que ele me ligou e falou, gente, vocês querem ir para a Coreia? Ele ficou quanto tempo aqui? Um ano. Ele ficou um ano. E a gente estava no Brasil. E eu era, tipo, super de K-pop. Eu amava Super Junior, Big Bang, assim. Olha! Nossa, desde pequena. E quantos anos você tinha? Um, nove. Dez, nove. Tipo, eu só fico desde sete anos, acho. Eu, tipo, amava Big Bang, Junior e tal. Aí ele me ligou, vocês querem ir para a Coreia? Aí eu gritei. Aí eu gritei. Aí eu disse, vocês não querem? Eu não, pai, eu quero. Vocês não vão, é bom amanhã. E aí eu entrei na escola em maio, maio, quando eu tinha de dez anos, que foi... E como é que é o sistema de escola, então? Você entrou em que ano? Seria que ano no Brasil, mais ou menos? Seria a sexta série. Sexta série? Seria a sexta série. Que é que eles têm seis anos do fundamental, aí tem três anos que eles chamam de middle school, que é, tipo, um pouco antes do... É no meio, né? É no meio, middle school, exatamente no meio. Aí tem três anos que seria, basicamente, acho que seria a sete, oitava e a nona. Nono ano. Aí depois tem mais três anos, que é o ensino médio, que é o primeiro, segundo e terceiro, que agora tá no segundo. Faltou só dois anos. Ai, que lindo. Você chegou e você já entrou, então, no ensino fundamental, na sexta série? Entrei, assim, falava nada, assim, ó. É, e foi tranquilo? Simplesmente seus pais te matricularam e você pôde entrar na escola? A gente passa meio doida, assim, nessa hora, vamos pra escola. Aí eu falei, vamos pra escola. Chegando lá, a gente não falava inglês, não falava nada. Eu, tio, vou entrar na escola. Aí, beleza. Em coreano, enfim... Tinha um homem que ajudou a gente, né, amigo de família, que ele falava mais ou menos em coreano, inglês e tal. Aí ele foi lá, entendia lá, só fiquei sentada no caso do diretor, assim, porque... Então, daí você entrou no colégio, como é que foi? A coleguinha de classe, aulas, como é que era? Você tinha aula do quê? Eu tinha muitas aulas a ver. Eu tinha umas aulas que eu... Até hoje eu não sei o quê. Você só ia? Eu só ia. Eu só chegava... O professor lembra que o professor, ele é meio velho, assim, aí ele usava o Google o tradutor que falou comigo. E você tinha amigos? Sim. Como é que foi entrar estrangeira? Você era a primeira estrangeira, já tinha estrangeiro? Tinha um... uns dois estrangeiros, só que eles eram mais, tipo, filipinos, esses países mais asiáticos. Assim, de estrangeiro mesmo, acho que já tinha eu, da minha idade. E o povo na Coreia, tipo, eles gostam muito, sabe, eles têm essa mania de estrangeiro, tipo, chega, hello, hi, tipo, você fala inglês, você fala inglês, não tem essa, você não pode não falar inglês, né? Sim. É verdade. E eu não falava inglês, eu falava nada. Você não falava inglês? Eu falava, oi, gente, eu falava, oi, oi. Aí todos os meus amigos sabiam o que era oi, já, porque eu ficava falando oi. Aí eu, oi, é que eu falo muito, né, então, tipo, eu queria falar com todo mundo, se não é português todo mundo. Aí, eu não consegui conversar. Com 11 anos, gente, detalhe, 11 anos. Eu sabia, nossa. Isso foi ser um ensino fundamental, daí você entrou no meu school e sem amigos, então, só coleguinhas. É, porque era só coleguinha, não tinha aquele amigo que você ia pra casa junto, tinha, mas. Não era, tipo, conversar as coisas da vida inteira. E estudava, e estudava bastante junto ou não? Eu não estudava nada. E eu ia pra casa, chorava e era isso. Eu não, é mentira, mas, tipo, eu ia pra casa, é que eu saia logo, então, eu acabava a escola, eu jogava logo o dia inteiro e dormia pra escola de novo, entendeu? É porque meio que eu tava com raiva, não raiva, tava, tipo, Ah, também quero saber. É frustrante, né? É frustrante. Não entender a aula e tal. Sim, eu tava, tipo, nem quero mais me decorrer, sabe? Tava meio que assim, desistindo. Aí, eu achava que ia repetir também, porque, né? Minhas notas não eram boas, mas eu descobri que não repete na Coreia, naquela época. Eu fiquei muito feliz. Ó, ela me contou isso antes, depois, não repete. É. Não existe repetidiana aqui. Aí eu ficava, nossa, todo mundo é inteligente, então? Mas, na verdade, afeta depois que você for pra faculdade também, tipo, as suas notas, você entra pelas notas, basicamente. É, então, se você tirar a nota que seria pra repetir, ela vai zoar toda a sua média É, pra você entrar no faculdade. Nossa, é assim do tipo, você não pode descansar. Você não pode, você tem que ter uma boa. E quando que você começou a estudar, ou você nem começou? Eu comecei. Eu comecei a estudar no terceiro ano do Middle School. É, Middle School. É quando você já tava confiante do seu coreano, né? É, porque... Ela tava me contando aqui depois que foi no segundo ano que você começou a aprender. Sim, que uma menina que eu, tipo, no primeiro ano também, eu não consegui ter muitas amizades, porque o povo era meio loucão assim. Aí, no segundo ano, que uma menina começou a, tipo, me ensinar o coreano. Tipo, ela falou assim, não, Rafa, vamos aprender coreano, né? Eles me ensinam inglês. Só que ela nem aprendeu nada. Mas eu aprendi coreano, o que importa. Aí, a gente ficou uma amiga e tal, ela foi me ensinando. A partir daí, eu comecei a estudar. Tipo, ela falou, mas não adianta só a gente sair pra passear e aprender o coreano. Vamos estudar também. Aí, a partir daí, eu comecei a estudar. Tipo, a gente estudava junto também, depois da escola. O que eu não sabia, eu perguntava pra ela. Aí, foi que eu comecei a aprender também. Eu via muito videoaula também, matemática, né? Ai, que bom. Daí, você aprendeu coreano e você começou a estudar. E como é que é os horários? Que horas você entra, que horas você sai, se tem aula extra? É porque, tipo, como são divididos em três etapas, tipo, é bem diferente os horários. Quando eu tava no Elementor School, no Instituto Fundamental, eu entrava oito, nove horas, eu acho. Antes era oito, mas mudaram pra nove. Aí, então, eu entrava nove horas e eu acabava duas horas. E eu não tinha aula pra eles de escola. Não tinha. Mas tinha um almoço dentro da escola? É, tinha um almoço. Dentro da escola, a gente comia na sala. Quando tava no... É, tipo, tinha um carrinho, eles traziam e a gente que servia. Então, é, aí fazia isso. Mas aí, quando você vai pra outra escola, que é... O Middle School? O Middle School, você tem a cantina. Ah, você vai na cantina. Você já fica em horário, é a mesma coisa? Não, a gente acaba quatro horas. E tem... E começa às nove? Começa às oito. Começa às oito e acaba às quatro? Acaba às quatro. Até essa época era de boa. Era de boa? Era de boa, eu gostava. E aí, como é que foi entrar, então, no ensino médio? Quando você tá no terceiro ano do Middle School, você só prepara pra entrar no High School. Tipo, você não faz muita coisa, tipo, estudar normal. É bem diferente do primeiro e do segundo ano. Você só prepara pra você entrar na escola que você quer. Porque aqui a escola é bem diferente. É tipo faculdade. Ou, tipo, o High School é tipo faculdade. Tipo, tem escola de artes, tem escola de línguas, tem escola de dança. Nossa! Tem várias escolas. Ah, é verdade, tem até aquela. Não sei, você gosta de BTS? Não tem que estudar lá. E que tem aquela, o de um curso do ar, né? Que é de música. Que legal! Tipo, tem vários tipos de escola. E aí, eles dividem por três categorias. Que é o ribbon, quando eu tenho aqui, é tipo, escola normal. Que é assim mesmo. Que geralmente, se você vai pra faculdade, se você quiser ir pra faculdade, você vai nessa escola. E a segunda, é a escola técnica de escola, eu acho. Que, tipo, eu não quero ir pra faculdade, eu quero adiado pro emprego, sabe? Tipo, é... Interessante. Sim, minha amiga, aquela amiga, ela foi pra lá, tipo, ela quer ser estilo, tipo, full design, como fala, né? Tipo, então, ela vai lá, ela só faz isso, entendeu? Tipo, ela é tudo a comida, ela é tudo a nutrição, tudo. Isso no ensino médio. No ensino médio. É tipo, a faculdade, ela falou que é muito difícil, mas é bom. Tipo, no ensino nutricional. Não, porque adianta bastante coisa, né? Aí você já vai de, pega emprego, depois do ensino médio, entendeu? É, sim. E tem um outro tipo que não sei o que que é. Mas é por aí. Na de artes, então, o que que é? A de artes, a gente tem qual? Acho que é um técnico. Eu não sei, eu não sei. Acho que é o técnico. Eu não sei o que é. O técnico. Eu não sei. Essa não sei. Eu não sei de nada. Se você falar aqui que um pônei esboa no meio do colégio, eu vou ficar, eee, pônei. É, provável. Então, você foi pra normal, então? Eu não queria, mas eu fui. Você não queria? É porque você, é. Se você for pra técnico, você tem que mostrar, tem que ter certa nota e tal. Aí, no final do terceiro ano, todo mundo, tipo, nem vai pra escola direito. Vai mais pras outras escolas pra você falar com os diretores, sabe? Tipo, você tem, tipo, uma entrevista, sabe? E quantos anos a pessoa tem? Um mês? 15. 15. Aí você vai lá, o seu professor vai escrever uma carta de, tipo, ai, não, porque ela era uma sorte boa, ela fazia isso, 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 tudo. É muitas atividades. Aí você vai lá, você vai entregar pro seu, pro diretor, fazendo uma conversa, assim, sabe? Tipo, aí depende da pessoa, você é aprovada ou não. Tipo, a minha amiga, ela foi naquela escola que o John Gould estudava, né? Ela faz dança, né? E nessa escola tem vários cursos, sabe? De música, de teatro. É uma escola artística, né? É uma escola artística. Ela fazia dança. É uma das melhores que tem, não é? É, uma das melhores. Ela fazia de dança. E ela foi lá, ela teve que... Como que é a escola de dança? Ela mostrou, tem que ter um padrão de nota também. Mas como que é dança, não é muito alto. Depois ela teve que dançar. Mas isso é um ensino médio. É, um ensino médio. 15 anos. Nossa, e daí ela teve a prova de dança. Sim, também. Aí ela passou, daí ela já pode estudar lá depois. É, como é que é a sua rotina, então? Você entra agora no ensino médio. Como é que é o ensino médio? A minha aula começa 8 horas. Eu tenho que estar na escola 7 e meia. Tipo, você tem que estar 7 e 40. Até 7 e 40 vai. É porque depende do professor de classe, né? Tipo, tem professor que fala, se você não estiver até 7 e 40, você está aqui em Zoom, você fica atrasado. Tem pessoa que faz isso, sabe? É muito louco. E a aula começa às 8. É, porque se você é atrasado, eles marcam. E você também dá pra ver faculdade. Tipo, eles vão ver tudo. Tipo, essa pessoa atrasada sempre, sabe? Tipo, eles vêm. Aí chega, a aula começa 8 horas. E acaba às 4 horas também, mas a gente tem mais uma aula. A aula que você estuda por você mesma acaba 9 horas da noite. É, mas é isso porque... Essa aula que você estuda sozinha acaba 9 horas? É, mas é só porque eu estou no primeiro ano. Agora o segundo vai aumentar o tempo. Tipo, no terceiro ano fica até meia noite na escola, algumas pessoas. Mas não é obrigatório. Tipo, se você... Mas se você fala... Ah, eu não quero ficar em casa. Geralmente vão brigar com você. Tipo, você tem que ter um consulamento com a pessoa e tal. E se você faltar, vai no campo tudo. Tipo, é, conta como falta. Mas tem gente que não quer fazer isso. Então eles entram em clubes de atividades, sabe? Tipo, inglês. Mas o clube não é bem assim. Tipo, o clube tem um certo dia. Esse é mais aula. Tipo, de inglês, matemática. Depois das aulas, entendeu? Aí eu falei, eu não. Eu vou usar para mim mesma. Gente, acaba às 9. Você fica até às 9 da noite na escola. Tá, mas então como é que é aquilo que você tinha me contado? No primeiro ano são aulas gerais. É. E daí no final do ano você escolhe se você quer humanas ou exatas. Sim. É. É começo do ano. Tipo, no primeiro ano você vai ter todas as aulas normais. Você tem o seu tempo de decidir o que você quer, tipo, o seu futuro. Eles querem que a gente seja de futuro com 16 anos. Aí os caras têm problema. Aí tá beleza. Eu tô com 26 anos e não decidi o meu futuro. Tudo bem. Não vamos julgar. Não era para o seu português ser meio ruim, não? Ele é meio ruim. Eu tenho sotaque estranho, não tenho. Não. Sério? Não. Eu não sei. Eu tenho sotaque estranho também. A gente entende. Daí você escolheu... Você escolhe. Eu escolhi exatas. Aí no segundo ano você vai aprender só... Não só, mas você aprender muito mais matemática, ciência, essas coisas. É focado, né? É focado nessas áreas. Do que literatura, essas coisas assim. E agora você tem muitos amigos coreanos? Como é que é na escola? Na escola? Como a minha amiga não foi para outra escola, que eu estava no middle school. Agora eu tenho... Eu tinha duas amigas, mas elas são de outra sala, né? Elas são dona de baixo. Então a gente não se via muito. São dona de almoço. Ah, e é escola feminina, né? Escola feminina. Só de menina, mas tem escola mista também, né? Tem escola mista também. E aí agora a gente fica na mesma sala, bagunça bastante, né? Mas é isso. E tem mais brasileiros? Não, eu não sei. Você conhece algum brasileiro que também é estudante no médio aqui? Aí tem um guri, mas eu não sou muito amigo dele não. Oi, tudo bom? Oi, está lá que nem fala o Instagram. É quem me segue. Geralmente os brasileiros estudam em escola estrangeira ou eles estudam por internet, né? Que eles têm. Tem internet. Você, a vida louca, entrou no colégio. Entrei assim e falava, porra. No meio dos coreanos, pá. E daí você está se preparando agora para as suas aulas específicas, exatas aí. Sim, nossa. Então daí sua rotina vai ser até as nove da noite. Não, mais. Porque quando eu estava no primeiro ano, era até as nove, mas essa guri estrangeira é que tem um programa na escola que é assim, se você é tipo, tem notas boas melhor que seu amiguinho e você quer ajudar ele, você dá aula para ele, vocês marcam um horário por dia para dar aula para ele e vocês ganham ponto com isso, sabe? Na Coreia, basicamente, em todas as faculdades eles têm um caderninho, aí tem o seu rosto, sua foto, tem o seu nome, o nome dos seus pais, todas as informações e eles vão escrevendo tudo o que você fez. Tipo, que tipo de pessoa você é? É o seu currículo. É o seu currículo, é o seu currículo, eu tenho currículos no médio, uau. E eles escrevem isso, tipo, ela aprendeu dessa coleguinha e tal, e elas conseguem subir as notas juntas, e ela faz isso comigo, tipo, ela, porque tinha muita coisa que eu ainda não entendia, então ela traduzia bastante coisa. É, em coreano, como é que é assistir aula em coreano agora? É tranquilo? Agora é melhor, mas ainda tem umas matérias que, tipo, literatura eu não entendo muito, porque nem os coreanos entendem, imagina eu. Em português eu entendo, exatamente. Nem os coreanos entendem, imagina eu. Ai, eu sou de séia, português, não sei. É, tipo isso. Aí, ela traduzia algumas coisas e tal, e ela me ajudou muito. Então, como a gente não tinha outro horário, a gente fazia depois da nossa aula. Então, a gente fazia das nove até as dez e meia, duas horas. É tranquilo voltar pra casa nesse horário? É, e não chegou isso, tipo, ela é bem, você sabe, não usa amarela, aquela segunda de bairro, não sei bem. E não é perigoso? Aconteceu nada. E aí é de segunda a sexta? É, segunda a sexta. Segunda a sexta. É, mas sim. E final de semana tem atividade também? Tem alguns clubes que se encontram a final de semana. Eu tô cansada, mas você fala, eu tô assim, gente, eu não... A franjinha coreana aí. Tirar, que é aquele céssimo negócio. Ah, você ficou bem coreana? Tá. A franja tá grande, tá no olho, tá? Aí você põe, você põe ela assim, e você faz o que você quiser. Aí depois você tira, depois de, tipo, uns cinco minutos você tira, e ela fica assim, sabe? Tipo, não fica nua, não fica assim. É muito boa. Quanto boa? Obrigada por ter vindo. De nada. Olha que neném lindo. Mamãe tá sem ver mais velha, né? É, eu podia assistir com mim. Com dois anos, sei lá. Quais anos a sua mãe? 52. Ah, tá, hein? Não, quente... É, no Brasil é possível, né? Se eu me prender. É, eu falo muito. Carnaval tá aí. Carnaval tá aí, né? A gente nunca sabe. Eu também não. Ah, não sei. Ah, mas deu uma melhoradinha. Aí, ó. Dicas. Pronto. Aí, o visual pronto agora pra terminar o vídeo. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Agora vocês enxeram. É o que eu pularei, mas tudo bem. Comenta... Sim, ela tá me pagando. Tô pagando, é. 10 mil horas. Vocês deixam nos comentários aí se vocês querem que ela faça vídeo. Ou se vocês querem que eu faça algum outro vídeo dela contando mais coisas. É... É isso aí. Ela tem bastante coisa pra falar. Ela fala, né? Eu falo muito disso. Fala. Mas fala bem. Obrigada. Obrigada. Gente, tchau, gente. Beijo. Mas fala que você tinha esquecido de falar no vídeo. Não pode, o quê? Não é muito aleatório? Estamos aqui no novo cenário. Pra falar que na escola não pode usar maquiagem. Piercings também. Nem pintar o cabelo. É, e unha também não. É por isso que eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo nas férias, né? Porque eu preciso de oitais. Tudo mesmo. Nossa. Ó, gente. Isso aí.